De volta com o Brasil Urgente para Campinas e região, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que o Rodrigo Salomão volta na segunda-feira aqui na Tala da Band, ele está no Rio de Janeiro acompanhando um treinamento do Exército. Vamos ver como é que está o tempo lá fora. Todos os dias a gente tem falado aqui da situação do tempo, até porque a crise hídrica aqui no estado de São Paulo continua, continua muito grave. E a perspectiva e a previsão é de que chova apenas na sexta-feira. Tinha falado isso na segunda, mas você sabe como é que é a previsão do tempo, né? Sempre pode mudar. Só que ainda se mantém essa previsão de chuva, viu? De acordo com o CEPAGRE da Unicamp, na sexta-feira uma frente fria chega aqui ao estado e causa chuvas. No sábado já não chove, mas a nebulosidade é bastante intensa. De acordo com a previsão, os detalhes da previsão completa você acompanha no Bande Cidade às 10 para 7 da noite. Vamos ver como é que está o céu lá fora? Nesse momento a imagem da Torre da Band, aqui no alto do Jardim São Gabriel. Nesse momento nós temos 26 graus. Olha lá no fundo da imagem a poluição, a camada de poluição aqui do ar. É notório a faixa mais cinza ali no fundo do seu vídeo. 40,6% a umidade relativa do ar nesse momento aqui em Campinas. É uma tarde relativamente bonita se não fosse o fato de não estar chovendo e a gente está vivendo aí uma crise hídrica. Bom, de qualquer maneira vamos torcer para que a chuva chegue de forma mais intensa. Relembrando que na sexta-feira pode chover aqui na nossa região. E agora uma denúncia de abandono aqui no Brasil Urgente. Quem frequenta o prédio da Siretran em Campinas encontra um local em condições precárias. Infiltrações, rachaduras e falta de limpeza em alguns ambientes. A situação inclusive chega a revoltar quem passa por lá. Uma dessas histórias quem conta é o Rafael Guiniper. Pode rodar. Imagens gravadas com o celular mostram a situação na sétima Siretran de Campinas. Em uma delas, feita no banheiro feminino, é possível ver a precariedade do local. A pia está suja, o forro tem infiltrações e a parede apresenta rachaduras. Carmen, que procurou o órgão para regularizar a situação do carro dela, ficou chocada com o que viu. Hoje o prédio está num abandono total, uma qualidade de serviço péssima, tanto para atendimento público quanto para atendimento dos próprios funcionários. A qualidade de vida deles aqui, quanto trabalhador, é péssima. Essa não é a primeira vez que a falta de estrutura do prédio é denunciada. Em maio do ano passado, o jornalismo da Band mostrou o desabamento de parte do teto do setor de protocolos. O acidente aconteceu por causa de infiltrações. Apesar de ninguém ter ficado ferido, o acontecimento demonstrou a fragilidade do prédio. Nas ruas, a população acredita que os edifícios antigos, que servem para atendimento do público, precisam ser reformados. É necessário uma reforma, né? Para a segurança da população, né? Se é uma coisa que vai servir a população, tem que ser cuidado, né? Mantida e tudo mais. Para Carmen, além da lembrança ruim, fica a sensação de revolta. Os tributos são caros e a gente merece ser tratado com dignidade. Operando há 40 anos no mesmo local, a sede da Siretran recebeu um projeto de reforma orçado em 4 milhões e 600 mil reais, mas que até agora não saiu do papel. E você flagrou alguma situação desse tipo também? Você pode entrar em contato com a gente, viu? Facebook.com barra Brasil Urgente Campinas é a nossa página. Você deixa lá a sua mensagem. Se tiver alguma foto, também pode compartilhar com a gente, que a gente traz aqui na tela da Band. Aí está na tela, facebook.com barra Brasil Urgente Campinas. Curta a nossa página também. Em nota, o Detran pediu desculpas pelo inconveniente e disse que vai verificar as denúncias que foram mostradas na reportagem. Afirmou também que a unidade deve ser transferida para um novo espaço com melhor infraestrutura dentro do Campinas Shopping até o fim desse ano. E agora é hora da polícia na rua aqui no Brasil Urgente. Em Jacareí, a PM é acionada por causa de uma briga entre um casal. E olha só, o homem está mais para lá do que para cá. Você já vai entender. Pode rodar. Os efeitos da bebida, né? E a gente volta a falar sobre o roubo na fábrica da Samsung. A polícia já ouviu quase 50 pessoas sobre esse crime. Denter 2 enviou uma nota aqui para a imprensa. Quem traz os detalhes dessa nota é o Edson Silva ao vivo comigo por telefone. Edson, boa tarde para você. Não houve nenhuma informação sobre o andamento das investigações, até porque a polícia prefere manter esse sigilo justamente para evitar qualquer tipo de problema. Mas o que essa nota do Denter diz, hein? Boa tarde, Felipe. Exatamente, Felipe. Uma nota do Denter, que é o Departamento de Polícia Judiciária do Interior, o Denter 2, coisa aqui da região de Campinas, 38 cidades. E foi divulgado nessa nota que a polícia civil já ouviu quase 50 pessoas nesse inquérito aí. Dezenove dessas pessoas tiveram uns depoimentos formalizados, né? Ou seja, foram colocados no inquérito oficialmente. Outras pessoas ainda vão ser chamadas nos próximos dias. E o Denter, ainda na nota, afirma que os trabalhos estão avançando diariamente. Todas as denúncias sobre o crime são apuradas, mas, por enquanto, ainda não há informação a respeito dessa carga roubada. Na verdade, esse roubo aconteceu entre os dias 6 e 7 de julho. Os bandidos, pelo menos 10 asfaltantes, ficaram cerca de 4 horas nessa empresa e levaram aí mais de 30 mil itens de produtos, entre celulares, notebooks, fábricos. Uma carga aí avaliada em cerca de 20 milhões, 14 milhões em materiais, 6 milhões em impostos. E como íamos dizendo, né? As denúncias sobre o crime são apuradas, né? Todas as denúncias. E a polícia também coloca a discussão os telefones aí para quem possa aí ter alguma informação que leve a identificação da quadrilha ou a localização dessa carga. Quem tiver alguma denúncia aí a fazer, denúncia anônima, pode buscar para o número 32363040, que é o disco de denúncia, 32363040, ou o número 181 também do disco de denúncia. E o sigilo é garantido, Felipe. Vamos repetir então os telefones, 32363040 ou 181. Lembrando que a ligação é gratuita e o seu sigilo é garantido. Ajudar aí, tentar ajudar a polícia a achar essa carga, apesar que a polícia já tem informações aí sobre o paradeiro dela. A polícia continua esse trabalho de investigação, trabalho de investigação que já está em um andamento bastante considerável. 80 milhões de reais é o valor avaliado de mercado dessa carga, é bom reforçar. Foram levados aí mais de 30 mil itens, 30 mil produtos, smartphones, tablets, enfim, notebooks. Tudo isso avaliado em 80 milhões de reais no mercado. A Samsung informou que 14 milhões de reais é o prejuízo real da empresa com esse roubo. A gente traz essas informações, claro, aqui no Brasil Urgente. Olha, mais uma ação da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes aqui de Campinas. Cinco pessoas foram presas aqui na cidade depois de roubarem uma carga de medicamentos em Santa Bárbara do Oeste. Essa carga é avaliada em 300 mil reais, um pouquinho mais de 300 mil reais. O grupo estava em uma chácara no bairro Campo Belo. Quem traz os detalhes, quem acompanhou tudo, foi a Karina Rica. Pode rodar. Os cinco homens foram presos depois de roubarem um depósito de medicamentos em Santa Bárbara do Oeste. Toda a carga avaliada em 300 mil reais foi levada. Os homens entraram no depósito armados e encapuzados e fizeram oito trabalhadores reféns. Eles fugiram com a carga e a levaram até uma chácara no Jardim Campo Belo, aqui em Campinas. As vítimas vieram até aqui a essa delegacia e elas relataram que foram abordadas por cinco ou seis pessoas, eles não sabem precisar porque estavam encapuzados, que renderam eles, que num primeiro momento restringiram a liberdade, fizeram que todos fossem até a cozinha desse ponto de distribuição de medicamentos lá em Santa Bárbara, subtraíram todos os medicamentos que existiam dentro do barracão e empreenderam fuga, trancando essas vítimas no interior do baú de uma fiorina. A polícia chegou até o bando depois de quatro meses monitorando os integrantes e investiga a participação de outras pessoas no roubo. Os monitoramentos que a equipe de investigação fez, ela conseguiu apontar que essa chácara já era de movimentação deles anteriormente. Eu não sei precisar nesse momento, porque as investigações vão ter continuidade, para saber se algum deles é o proprietário da chácara. Mas a chácara era um ponto utilizado por membros dessa quadrilha que já ia sendo investigada. As câmeras de monitoramento do depósito foram danificadas. Este veículo usado na ação foi apreendido na chácara. Os presos fazem parte de uma quadrilha de tráfico de drogas e roubos de veículos e carga. Eles praticavam crimes de roubo de veículo e tráfico de drogas. Essa quadrilha já vinha atuando há quatro meses de uma maneira organizada. Então, com a prisão deles, acreditamos que nós vamos conseguir diminuir bem a participação do tráfico em determinada região da cidade. Olha, e o delegado Luiz Fernando Maruti esclareceu também que essas prisões não têm relação com a quadrilha chefiada pelo irmão do Andinho, o Weberson Newton de Paola Lima, caso que você também acompanhou aqui no Brasil Urgente. O delegado da DISE informou que esse bando que roubou os medicamentos, não sei se você vê na imagem, era acompanhado em uma outra investigação paralela à que resultou na prisão da segunda-feira. Ou seja, duas quadrilhas diferentes em duas investigações diferentes, mas aí todos eles presos pelos policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Mas um belo trabalho da DISE e que com certeza vai conseguir encontrar o restante dos dois bandos. Falando dos dois casos aqui, dos dois bandos, com certeza a DISE vai encontrar aí essas outras pessoas que podem fazer parte dessas quadrilhas. E a investigação nesse caso dos medicamentos também para descobrir onde tudo isso seria vendido ou mesmo levado. Olha, e agora a gente vai trazer aquela reportagem daquele caso inacreditável e absurdo em Aturnogueira. Uma menina de 14 anos suspeita de matar a própria mãe a facadas por causa de um serviço doméstico não feito, um crime banal e que chocou a cidade. A mulher foi enterrada hoje e quem acompanhou foi a Andréia Marques. Pode rodar. O enterro foi o desfecho de uma briga entre mãe e filha. No velório a família tentava entender por que a menina agiu de forma tão violenta. A gente fica sem palavras, não tem nem como, não sabe nem o que aconteceu direito ainda. Érula Cristina Alves da Silva tinha 39 anos. Há dois meses saiu de Goiás para morar com a família em Aturnogueira, na região metropolitana de Campinas. Parentes contam que ela e a filha tinham uma relação pacífica. Normal. Nossa, depois que ela perdeu o filho dela mais velho, que faz quatro anos, agora foi na outra Copa que ele faleceu e teve um tumor na cabeça e morreu, né? Aí ela se apegou, as duas ficaram mais grudadas ainda. Quem conhecia a garota estranhou o fato da menina ser a principal suspeita do crime. A menina é a maior criança das meninas, assim, da idade dela. Segundo as investigações policiais, a briga aconteceu dentro de casa. Mãe e filha discutiram por causa de um serviço doméstico que não foi feito. Foi aí que a adolescente de 14 anos se revoltou. Decidiu pegar uma faca e golpear a própria mãe. A mulher conseguiu caminhar até aqui para o lado de fora para pedir ajuda, mas caiu na calçada já sem vida. As marcas de sangue espalhadas pela casa mostram os rastros percorridos pela vítima. E segundo a polícia, depois do crime, a jovem escondeu a faca atrás desta pilha de tijolos a poucos metros da residência. Ela teria contado a vizinhos que agiu com violência porque a mãe tinha ingerido bebida alcoólica e a agrediu primeiro. Dias depois do crime, a polícia esteve no bairro atrás de informações sobre o homicídio. A suspeita é que uma terceira pessoa possa estar envolvida no assassinato de Érula Cristina. Bom, a adolescente está sob custódia da Vara da Infância e Juventude de Artur Nogueira aguardando uma vaga na Fundação Casa. Em nota, a Fundação informou que a partir da determinação judicial, em até 24 horas, a adolescente vai ser recolhida em uma das três unidades destinadas aos acusados de atos infracionais cometidos por mulheres. Todos ficam na capital, na Moca, Avenida do Estado e Parada de Taipas. Mas essa determinação do juiz ainda não aconteceu. A assessoria de imprensa da Fundação Casa informou também que o Estatuto da Criança e Adolescente permite que autores de atos infracionais fiquem, por até cinco dias, recolhidos em alguma repartição policial em local separado de outros infratores. Nós entramos em contato com a delegacia de Artur Nogueira e a informação é de que a garota continua apreendida e que todas as hipóteses são apuradas, inclusive a participação de uma outra pessoa. Um caso impressionante e que, com certeza, nós vamos continuar acompanhando aqui no Brasil Urgente, impressiona pela crueldade, né? Sem sombra de dúvida, um caso que chocou a cidade de Artur Nogueira. Bom, pode vir aqui pra mim, vamos dar um tempo nessas notícias ruins, vamos deixar um pouco essa violência de lado, vamos falar de coisa boa, vamos falar do aniversário de Campinas. Você sabe, Campinas comemorou 240 anos na segunda-feira e o Brasil Urgente exibe uma série de reportagens especiais. Por isso, nós vamos abrir mais uma vez espaço para o aniversário de Campinas. A cidade tem aí um detalhe bastante interessante que você com certeza deve conhecer, que é a Estação Cultura. A Estação Cultura era a antiga estação ferroviária aqui do município, né? Hoje, você vai acompanhar uma reportagem especial da Carla Ramil, que você vai conhecer detalhe por detalhe esse local que fica no coração de Campinas. Fez parte do desenvolvimento da cidade e que vai se transformar em um espaço voltado à diversão e ao conhecimento. Vai virar Parque Cultural Ferroviário, que promete oferecer diversas atrações e também ser recheado de história. A Carla Ramil conta tudo, pode rodar. Na correria do dia a dia, muita gente nem mesmo repara na beleza arquitetônica do prédio, que foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas. Ele é um... faz teatro, né? Parece aí, né? Eu nunca entrei lá dentro, mas eu acho que é isso que funciona. A estação, né? De trem, tinha, né? Tinha a mais importância do que era de tração de passageiro, né? Agora... mas é a Estação Cultura, show. E ele acertou. A estação foi inaugurada em 1872 e criada para agilizar o transporte das sacas de café, que em meados do século XIX estava em pleno desenvolvimento. Antes, o produto era transportado nos longos de burros, o que atrasava o processo de exportação. Foi então que nasceu a ferrovia que ligaria Campinas a Jundiaí e que completaria o percurso para a estrada de ferro São Paulo. O local serviu como estação até 15 de março de 2001, quando saiu o último trem com destino a Araraquara. A desativação aconteceu em julho de 2003. Com o tombamento, a estação mudou de nome e agora é conhecida como Parque Cultural Ferroviário. Este foi o primeiro passo de um projeto ousado, que ainda não tem prazo para ser concluído, porque, segundo o diretor de cultura da cidade, precisa ser feito um estudo de alta complexidade no local. Por ser o maior pátio ferroviário preservado do Brasil e carregar grande parte da história do município, começa agora a principal fase, a de reestruturação, em que fica proibida qualquer intervenção que mude as características originais e arqueológicas. O tombamento da antiga estação ferroviária vai da região do novo terminal rodoviário até o viaduto Cury. São 1.500 metros de comprimento por 120 de largura, um espaço com 33 elementos entre galpões, trilhos, depósitos e outras estruturas. Todas elas vão passar por reforma e ganhar uma cara nova, inclusive o famoso relógio, que fica bem em frente ao prédio. O maquinário vai receber cuidados especiais para estar sempre assim, em pleno funcionamento. E não deixar os campineiros perderem a hora. Agora, às poucas, já olhei. Para olhar a hora, cada vez dá tempo de chegar para pegar o antes lá na rodoviária. Como há muito material por aqui, vai ser necessário fazer uma avaliação do que pode ser reutilizado ou descartado. Um árduo trabalho de pesquisa. Alguns elementos aqui são de fundamental importância para contar a história da industrialização paulista. Então, esses elementos temos que preservar para garantir que aqui possa recontar a nossa história, a nossa trajetória de crescimento da cidade. São galpões como este que serão reformados e que vão fazer parte do Parque Cultural Ferroviário. O objetivo é transformar os espaços em atrações de lazer e cultura para a população. Aqui, junto com a oferta de lazer, queremos também criar laços afetivos com a memória da cidade. Porque todo mundo que está aqui em Campinas já passou pela ferrovia, teve um parente que trabalhava na ferrovia ou familiares que foram estudar na capital através dos trens que saíam daqui. Hoje o local já oferece algumas atrações cultas.